Música Os desenhos são coloridos, mas o assunto é muito sério. O trabalho infantil. Música As ilustrações fazem parte da Mostra Catarinense de Desenhos Infantis, promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho em Santa Catarina e pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. Todos os desenhos selecionados foram feitos por alunos da Rede Pública Estadual. O tema proposto foi Criança Não Trabalha, Lugar de Criança é na Escola. Música A exposição é aberta ao público e fica na Assembleia Legislativa até o dia 19 de junho. Depois, segue para a exibição em outros 12 municípios catarinenses. Música 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 Música